Olá pessoal, beleza? Eu sou o Indara Nara, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Dead Park 2, isso mesmo! Vocês vão falar, pô, mas você não já terminou o Dead Park 2? Já terminei, mas eu queria trazer mais um vídeo pra vocês aqui, tá? Eu queria jogar o Dead Park 2 no modo extremo, mas algo extremamente ruim aconteceu, beleza? O jogo no extremo é muito difícil, e aqui vai parecer tipo um narrando a cena pra vocês, tá bom? Eu ia colocar aqui, ó, coloquei ali no extremo, coloquei no difícil embaixo, tá? Quebra-cabeça sem dicas, e os temas lá em cima, os monstros, eles são muito rápidos, e o palhaço é muito rápido também E eu não sei como o pessoal consegue jogar isso aqui no extremo Antes de mais nada, eu gostei de pedir pra vocês deixarem seu like, seu comentário, se inscrever no canal E essa é a nossa indicação pra não perder nenhum vídeo Então bora lá! Eu vou na cena literalmente pra vocês, tá bom? Acordei aqui de boa, quem quiser ver o Dead Park 2 ou início, saber certinho como joga essa parte da casa Eu vou deixar aqui no card em cima, na descrição do vídeo pra vocês aqui, tá? O Dead Park 2 ou início Esse sim está completo, mas esse aqui não, vai ser bem bagunçadinho Beleza? Vamos lá! Eu entrei aqui de boa, peguei lá o código, né? Que é uma data ali 12 de 11 de 39 Na casa estava lindo Fui lá, abri o cofre, né? Coloquei o código lá Abrimos o cartão aqui O 3 oitão E estava achando que era o rei da balada Peguei o bichão aqui Até então O modo extremo Estava sendo extremamente fácil pra mim, né? Vamos lá então Entrei no mundo dos pesadelos aqui, né? Vi uns recadinhos Fui lá no quarto da minha irmã Chegando lá, quem está lá? Capiruto Ele mesmo Estava lá O palhacinho estava lá Chegando pra provar da minha irmã E veio com aquela ladainha que nós já sabemos Quem quiser ver a ladainha Assista aí o Dead Park 2 e isso O que eu achei interessante aqui mesmo Foi o recado que estava na parede Que eu não tinha percebido antes Quando a gente jogou lá Aquela playlist Que nós fizemos toda a história do Dead Park, né? Finalizamos Aí eu cheguei aqui E olhei Ele marca aqui Você matou o meu irmão Eu vou matar a sua irmã Ué Então ele não é o palhaço Lá do parque Ele é um Similar É o irmão do palhaço Beleza? Aí ele fala ali Que vai matar a minha mãe também Vai matar a minha irmã Vai matar todo mundo Algo que eu não tinha percebido no outro Aí aqui eu fui abrir a porta E eu vi uma mulher gritando Provavelmente ela virou comida de Lá da Dos capirutos que estavam lá fora, né? Dos Cara de ostra O quebra-cabeça Tava muito louco mesmo Tem duzentas Parte aqui nesse quebra-cabeça Meu Deus do céu Porque quando você joga no modo normal É até fácil de fazer isso aqui O modo extremo Tá extremamente complicado Fazer esse quebra-cabeça Tá bom? É... Vai ser tudo picotado o vídeo Porque eu estou narrando Literalmente a cena Pra vocês aqui, tá? E foi até engraçado Então o código ficou 7624 Às vezes ela altera um pouco Mas geralmente é os mesmos números Só em locais diferentes Vamos lá e Estouramos o balão Porque nós tínhamos que pegar a chave Pra vazar da casa, né? Pra ajudar a minha irmã Então Vamos lá Digitar o código Até então Pra mim estava muito fácil Modo extremo Extremamente fácil Peguei a chave da casa Beleza Peguei a chave Estou lá pegando a muniçãozinha Porque aqui Você não vai ter munição Assistindo o vídeo Tem esse detalhe também O que você tem de munição É aquilo E já era Acionando aqui Ele manda um monte de balão E tá muito difícil Antes de gravar Mano Eu perdi isso aqui Umas 10 vezes Até achar o balão correto E eu não achei Agora aqui Eu achei o balão De primeira A dica Eu sempre estouro O primeiro balão Sempre, sempre estouro O primeiro balão Porque uma vez eu joguei E... No começo Eu não estourava o primeiro Porque não tinha sido ele Estourava os outros E de repente eu dei a volta Na casa inteira E era ele Então sempre estourou ele Beleza Saímos aqui Vimos o sangue Daquela mulher que gritou E depois fui lá Catar as coisas no carro O carro da polícia Tinha lá O taco de beisebol Tinha uma muniçãozinha Até aqui Nada De anormal Tudo tranquilo Modo extremo Extremamente fácil Depois que eu salvei Na caminhonete O modo extremo Ficou extremamente Difícil E daí pra frente Foi só Você está morto Isso mesmo Você está morto Eu não estou gaguejando Você está morto Você está morto E mais um Você está morto Chega de estar morto Não Tem mais um Você está morto Na verdade gente Literalmente Acho que foi umas 10 vezes aqui Até que eu falei Não vou fazer uma estratégia nova Aqui não Não posso morrer toda hora Aqui não Com esses caras de ostra aqui Imagina Eu tenho que conseguir passar E qual que foi a minha estratégia Qual que eu pensei na cabeça aqui Sebo nas canelas Foge Corre Corre como se não tivesse amanhã Corri 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 E era só nesse percurso aqui Eu morri mais de 10 vezes Gente Aí Eu falei Não Essa estratégia está dando certo Vamos continuar correndo E fugindo desses capetas Que eles estão muito mais rápidos aqui Eles te percebem muito mais rápido Fugi Passei pelo caminhão de bombeiro De boa E continuei aqui A minha jornada aqui Achando que estava ganhando Ação Silvestre aqui Me sentindo Me sentindo o melhor Deu até tempo de dar uma paradinha aqui Mas Já vi um capiroto ali Passei pelo portãozinho de controle E falei Nossa Acabou a memória de azar Memória de azar já era Agora a Sundara vai conseguir Trazer conteúdo Vou trazer conteúdo No extremo Para o pessoal Porque muita gente queria Que eu jogasse o extremo Falando que Tem coisa que eles não conseguiam fazer E queriam que eu fizesse Para passar para vocês em vídeo Beleza Aí começou a aparecer Um capiroto Corre Que a estratégia de correr Estava dando certo aquela hora Então continuamos ela Mais um Mais um Mais um Nossa Reunião de capiroto aqui Reunião de ostra Eu estava no mar Mas sem água Beleza E eu Caramba Cadê o hospital Eu não lembrava mais nem onde Que era o caminho Mas fugindo dos bichos aqui Beleza Correndo 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 Como se não tivesse amanhã E tá Aí eu vi ali a porta do hospital Vamos lá A porta do hospital Eu lembrava que tinha uma metranca Do lado de fora Mas quem disse que estava Tempo de pegar ela Vamos para dentro Pum Corri para dentro Beleza Vi os dois vídeos e tal Cheguei aqui dentro Tudo feliz Mas falei Não vou enfrentar aqui Os dentuço não Os Ronaldinho Gaúcho Vou para fora Lá fora Para pegar a metranca no chão Peguei a metranca Estou me sentindo ali O rambo do sertão Peguei Voltei para dentro Voltei e falei Agora eu quero ver um miserável desse Não cair para ver os tiros E estou deitando Tirando o cara aqui E já estou levando Também dano E dano E dano E dano Dano nele E levando dano em mim Dano nele E levando dano em mim Aí eu vi que o negócio Não estava tão bom Primeira morte Miséria Com a metrancola dessa Eu morri Para um bicho desse Mas tenho aqui Trinta muniçãozinhas Vamos lá Vamos ficar aqui de cantinho Beleza Aí veio um Matei Aí não levei nenhum dano E os bichos estavam insanos Literalmente Insanos BF Forever Aí estou de boa Aqui salvei Vou salvar Por que Devia Quando você salva Salvar é tudo Aí vem esse capiroto Aqui Mas ele veio Tipo assim Ele errou até o caminho Veio deslizando Ele vinha com tanta vontade De me comer Que ele até errou o caminho Deslizou Que nem um louco ali Vocês viram quando ele deslizou Pareceu mais quando É que estou dançando Morri de novo Beleza Morri um pouquinho Falei Vou lá fora Tomar um arzinho Não quero morrer Tanto aqui dentro Vou tomar um ar Ver a vida E voltar Vou voltar com todo o vapor Para poder Matar Aqueles Ronaldinho Gaúcho E passar direto Beleza Entrei lá Morri De novo Você está morto Aí Vamos lá Vamos tentar de novo Vai que é um azar Porque assim Eu pensava Se eu conseguir passar ali Eu corto a parte do vídeo Ninguém precisa saber Que eu morri tantas vezes Mas aí Eu fui lá de novo Morri de novo E era só morte Atrás de morte Eu não sei Aqui Só aqui Eu morri mais de 20 vezes Foi muita Muita morte E eu tentava de tudo Que a gente não conseguia Aí eu falei Ah não Desistir Não vou fazer um vídeo sério não Esse vídeo aqui vai ser um vídeo Tipo narrando mesmo Zoeira Porque os bichos Estavam muito louco Aí morri de novo Não tinha como Vencer esses bichos Modo extremo Para mim Quem conseguiu jogar Modo extremo Eu bato palma Vocês Vocês São os jogadores Pro players Mobile Eu não sou Não consegui Jogar Eu não consegui Passar do hospital Feita a parte de cima Toda Não consegui Passar do hospital E Estou tentando ali de novo Tentando Tentando E nada Feito Ronaldinho Gaúcho Aqui Dentro Estou sozinha Para cima de mim E já era eu Você está morto De novo Ou se não O baby Da família dinossauro Estava igualzinho Aqui Toda hora Eu morria E quando você salva Ele não salva Com o que você tem O que você morreu Você não recupera No salvamento Deveria ser assim Salvou Recupera Mas não recupera Morri todas as vezes Aqui Todas as vezes Que eu tentei Eu morrer Por isso Eu decidi Fazer um vídeo Para vocês Um pouco mais engraçado E desisti De fazer a nova série Dead Park 2 Eu espero que vocês Têm gostado Desse vídeo Se gostaram Deixem seu like Se comentário Se inscrevam no canal E acionem o sininho Que está safando Para ver nenhum vídeo Beleza Uh